E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Sr. MegustaGames e bem-vindo ao Minecraft de novo galera. E é o seguinte, eu tinha parado aqui nesse ponto, eu vou dar continuidade de onde a gente parou, meus ferros estão fazendo aqui. Eu já fiz uma pá de coisa pra gente, agora eu vou fazer um balde, eu acho que é assim, eu vou fazer dois, três, três baldes. Aí, beleza, eu vou fazer três baldes, porque se a gente achar o lava lá embaixo, eu já vou levar e eu vou aproveitar e pegar água aqui em cima. Outra coisa que eu quero fazer é um arco melhor, porque aquele nosso ali tá zoado hein galera. Assim, ok, fizemos o nosso arco então, só não sei fazer flecha, mas a gente tem sete flechas, a gente dá pra usar de boa aí, só usar com consciência. Mas eu acho, vamos ver aqui ó, cadê o pederneiro, pederneira, vamos ver, é assim? Eu acho que eu preciso de pena, pena de galinha, não tenho pena de galinha, não dá pra me fazer. Vamos ver se eu tenho tudo que eu preciso aqui. Tenho tudo que eu preciso, acho que eu tenho muita tocha, acho que agora tá bom. Beleza. Vamos então pra nossa aventura. Vamos ver. Terminou de fazer, terminou de fazer, vamos guardar ele lá. A gente tinha muito ferro cara, muito ferro mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Tem uma aranha aqui. Tudo bem senhora aranha? Morre, morre, morre. Beleza. Eu tenho aqui a nossa caverninha aqui. Eu vou fazer um buraco pra baixo aqui galera. Que nem louco. Eu vou fazer aqui ó. Vamos colocar isso aqui aqui embaixo. Vamos fechar aqui bonitinho. E eu vou fazer um buraco aqui pra baixo. Só que, sempre fazendo de dois em dois. Assim ó. Beleza. Ok. E sempre colocando tocha aí pra iluminar a vida de vocês. E vamos lá de novo. De dois em dois. Por que de dois em dois galera? Pode ser que tenha um buraco. Aí se tiver um buraco a gente não vai saber. Puta que pariu. Pra que fazer isso Minecraft? Barulhos do demônio. Vamos lá de novo. Por que que eu tô fazendo isso galera? Eu quero ver se eu acho diamante. O importante é achar diamante. Vamos lá, vamos lá. Eu só queria saber de uma coisa. É o seguinte galera. Eu não lembro qual que é o botão que eu faço. Aqui. Beleza. Achei. É o F3. Tá. Se eu não me engano a gente precisa ir no 16. Chegando no 16 a gente consegue achar alguma coisa. Tipo lava. Vocês estão ouvindo? Opa. A gente aproveita pra pegar o ferrinho né? Por que não? Já estamos com pouco ferro. Eu tô ouvindo o esqueleto velho. Ó. O esqueleto querendo comer minha alma. Estamos no 28. Vocês estão ouvindo isso velho? Eu tô. Tô até com medo. Ai. Não é na minha cabeça não né? Cara que medo. A gente tá no 21. Para. 19. Se eu não me engano aqui eu já consigo achar alguma coisa. Vamos ver se eu não tô errado. Só espero que eu esteja certo. Vamos abrir aqui um. Temos lava. Vocês estão ouvindo? Tipo tá muito perto. Vamos até tirar isso aqui da frente agora. Caraca velho. Que medo. Eu só preciso. O tanto. Para fazer. Eu esqueci da água né? Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Para fazer a picareta de ferro velho. E eu esqueci de fazer um. Uma pá também. Devia ter feito uma pá. Ok. Diamantes. Já pode aparecer. Eu vou ficar muito contente. Caraca velho. Obrigado por ter terminado. Vamos abrir aqui a situação. Tá galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atrás do diamante então. E a hora que eu encontrar um eu volto. Vamos abrir mais um para baixo. Beleza vamos lá. Ok. Vamos aqui. Agora é hora. Vai ser pela hora chata. De estar cavocando cara. Ninguém merece. Agora está cavocando tudo isso aqui. Cavoca cavoca vai vai vai. Anda garoto. Barulho de água velho. Queria saber o que é esse barulho de água. Vamos lá. Vamos fazer um túnel reto. Apesar da chance ser bem menor. De achar alguma coisa né? Mas quem sabe ó. Você não lava. Lava sempre interessante. De jeito que achar. Normalmente antigamente. Nas versões antigas. Normalmente tinha de cabeça das versões antigas. Lá achava lava. Nessa lugarzinha aqui velho. Não sei se tem ainda. Beleza. Vai. Vou lá vim. Cava. Cava. Cava velhinha. Meu Deus. Esse aqui é o trabalho mais chato que tem. Tu acha que eu não gosto de ficar no escuro. Para no escuro ninguém merece né? Vai garoto. Vai garoto. Cava. 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 Ah não. Isso que tem um barulho velho. Acho que eu estou imaginando coisa possível. Vai. Cava. Amaldito. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ok. Eu não tenho treinado. Nem um orinho velho. Eu tenho que encontrar um orinho aqui né? Mas nem um ouro. Eu gostava tanto de ouro. Vai. Vamos só a música. A música é top. Top. Vai. 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 Acho que eu vou trazer uma série de Liga Flags nesse canal. Não pensei não. Sério mesmo. Pensei já. Mas tem um problema. Liga Flags. Eu concentro demais. Quando eu jogo eu não consigo falar ao mesmo tempo que eu jogo. Cava. Cara. Estou lotado. Letado. Opa. Rextou a mim velho. Isso aqui vai ajudar muito. Espero aqui. É. Acho que eu vou soltar o que é pedra né? Não. 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 Aí pegado. O que é pedra se perde. Eu não perdi para contar. Aqui. Cara. Está meio baixo aqui né? Acho que eu vou fazer um negócio mais alto. Aqui. Aqui. Fico sem ar aqui velho. Não gosto disso. Ai. Ai. Cara. Não. Caralho. O que é pedra demora muito cara. Eu não pedi usar de ferro. O que é pedra é chato velho. Ela demora demais. Ai meu Deus. Que susto. Caraca. Não deu mesmo. Caraca velho. Aqui umas duas. Nós temos. O que é mais rápido de ferro velho. Caraca. É muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. Ai. Boas coisas. Beleza. Daqui a pouco estou atuando atrás de mim né? O que é que aparece? Bum. Eles já viram. Vem que não vai acontecer. Está te dando me dano né? Um bloco só. Não. Mentira para nascer. Ah. Aí esse aqui não nasce. Eu achei mais redstone legal. Vamos colocar uma pochinha aqui. E vamos cavocar aqui a redstone. Olha. Tem mais aqui. Tem que ter nada de quadro não. Opa. Tem mais aqui. Boa garoto. Bastante redstone legal. Beleza. Eu acho que é para cá não. Não me consegui perder velho. Não sei como eu consegui perder. Legal. Bastante boa. Ok. Ok. Beleza. Só continuar né? Vai garoto. Vai garoto. Nada de diamante velho. Que sacanagem. Eu quero achar um diamante. Não preciso de um diamante. Não preciso de um diamante. Aí eu acho que vem aqui um diamante só né? Não consigo fazer nem uma espada. Um diamante não dá para fazer. Nada para fazer uma pá né? Onde que eu vou fazer é uma pá? Uma pá de diamante. Para a gente tomar uma pá de diamante. Tudo isso na minha. Vai vai. Vai. Vai garoto. Vai garoto. Tem que pegar. Nada. Ok. Beleza. Cavalha cabelinha. Ih meu Deus do céu. Anda. Ok. Quebrou mais um picareta. Vai. Vou outro aqui. Achar logo esse diamante. Não quero esse diamante. Será que estou na altura certa cara? Eu acho que não estou na altura certa. Eu achei mais redstone. Eu lembro que está meio junto redstone e diamante né? Não junto junto junto. Será que é um coisa que vai? Opa tem mais redstone melhor. Vai dar para mim fazer nossa bússola. Que droga velho. Eu queria diamante velho. Eu queria diamante. Por que eu não acho diamante velho? Tá. Deixa eu pensar aqui. Vamos bater. Tá garoto. Anda louco. Cadê meu diamante que eu não te acho. Cadê você diamante. Vem, 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 diamante, vem, diamante. Vou chamar para quem sabe ele vem. Ele vem, garoto. Beleza. Deixa eu só uma aqui e eu volto a gravar. Vamos lá garoto. Eu não sei se eu vou cortar essa parte ou se eu vou deixar ela rápido. É capaz de deixar ela rápido e ficar mais legal. E aí eu volto depois para gravar normal né? Vai ficar melhor. Eu acho que eu vou fazer isso. Bom galera. E achamos o primeiro diamante aqui galera. Eles estão aqui ó. Nossa achei três. Quatro. Quatro diamantes pessoal. Vixe Maria. Já vai dar para a gente fazer nossa picareta velho. Tô cheio de coisa. Deixa eu ver o que eu vou jogar isso aqui. Ah ha ha ha. Achamos diamante mano. Já achamos tudo o que a gente precisava. Os quatro diamantes. Caraca velho. Conseguimos então fazer aqui o que a gente precisava. O que a gente veio fazer na verdade. Caraca. Vou até colocar ele aqui em cima velho. Beleza. Bom beleza então galera. Eu vou dar mais uma. Vamos pesquisar junto aqui mais para frente. Quem sabe a gente ache alguma coisa. Nossa. Mas cara. Eu cavei muito para frente. Muita coisa mesmo para frente. Ok. Mais redstone. Eu achei bastante redstone já. O que eu não achei foi ouro tá galera. Eu acho que o ouro é mais para cima. Bom. Mas o ouro. Eu acho que não vai fazer muita falta. Olha. Eu já estou com 64 redstone velho. O que dá para fazer uma bússola também. Bom. Já consegui o diamante. Vamos carpir o gato daqui. Que a gente já veio fazer o que a gente queria. Boa garoto. Vocês vão dar uma olhada agora a distância que eu percorri velho. Nossa. Eu achei 4 diamantes cara. Eu não estou nem acreditando nisso. Enquanto. Vamos pegar o carvãozinho aqui. Por que a gente está precisando. Beleza. Eu acho que foi umas 5 picaretas para o pau. Para mais. Beleza. Beleza garoto. Opa. Beleza. Socorre. Vai garoto. Não tem nada. Acho que ali tinha. É. Redstone galera. Nossa cara. Eu fiquei muito contente. Aqui também acho que tinha redstone. Vai vai vai. Olha só a distância que eu percorri velho. Ah. Eu não percorri muito não. Ah. Até que está bom. Agora a gente vai subir. Beleza. Sai. Vamos colocar ali do lado. Depois eu estou pensando em fazer. Negócio para a gente continuar cavando lá embaixo cara. Porque putz. Eu achei 4 diamantes velho. Sabe o que é achar 4 diamantes. Tá. Está aqui. Cara. É muito difícil isso que aconteceu comigo. Vai. Subindo. É muito raro. Oh. 4 diamantes cara. Putz. Nossa senhora. Eu estou muito contente velho. Beleza. Subimos aqui. Será que está de noite? Opa. Está de noite. Eu estou com fome. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Vai vai. Vai. Só vai. Meu Deus. Olha isso. Ah não. Creeper aqui não. Maldito. Porra. Morre. Eu preciso comer velho. Olha esses barulhos. Esses barulhos são mais estranhos. Como assim cara? Tem um zumbi na minha casa. E com machado ainda. Machado. Passei lá eu. Como assim? Tem um zumbi na minha casa. Está tudo iluminado na minha casa velho. Caraca. Como assim cara? Alguém me explica. Vamos comer que eu estou precisando comer velho. Beleza. Caraca. Como é que... Vamos dormir. Boba garoto. Dormir é bom. Nossa. Está ali ainda a hora que eu fui morto. Caraca velho. Ai garoto. Olha só. Estou com flecha. Estou precisando de uma menina velho. Eu preciso urgentemente trocar essa skin. Vamos colocar esses ferros para fazer. Só tem 5 ferros. Está bom. Eu preciso saber como é que faz. Vamos guardar isso aqui. Isso aqui nós guardamos também. Como é que faz o... A bússola cara. Acho que bússola é importante para a gente. A gente está precisando de uma. Ok. Acabou os bichos aqui fora. Acho que acabou né. Tem uma flecha aqui que eu queria pegar ela. Ah não. É osso. Não é flecha. Beleza. Ó. Trouxa. 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 Ok. Ok. Eu preciso aprender a fazer... Fazer a bússola. E fazer negócio também. O que eu ia falar? Olha. Achei um arco aqui velho. Está ruim. Está podre. Está podre. Ia fazer negócio também. Como é que eu vou falar? Como é que eu falo? Como é que fala? Esqueci o nome. Flecha. Só que eu preciso de galinha para a flecha. E a gente vai explorar depois. Atrás de galinha. E eu quero uma ovelha também. Cara. Agora eu preciso achar lava. Antes de achar lava. Eu preciso de água. Eu estou com o meu balde ali né. Beleza. Eu já vou fazer minha picareta velho. Não tem como eu perder mesmo. Beleza. Um, dois, três. Ok. Caso eu ache obsidian. A gente já pega. Ah. Eu vou precisar fazer também o isqueiro né. Preciso aprender a fazer o isqueiro. Se não me engano é a pernaneira e ferro. Cadê o balde? Boa. Dois baldinhos. Está bom. Estou com um problema de espaço. Velho. Vamos ali então. Ai. Quebrei o meu pé. Vamos na nossa. Na nossa base aqui. Eu estou com mais espada. Estou com mais duas espadas. Está ótimo. Vamos lá então. Nossa velho. Achamos o diamante. Já temos uma picareta. Eu quero matar uns zumbis. Ai. Cara. É sério. Para de ser burro. Vamos fazer uma escada aqui. Ok. Boa. Agora a gente tem uma escadinha. A gente não vai mais cair. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Não tem nada. Achei que tem alguma coisa ali. Cadê meus zumbis? Cadê meus zumbis? Cadê eles velho? Eu não lembro onde que é. Será que é para cá? Eu acho que é para cá, né? Que porcaria foi essa, velho? Vocês ouviram isso? Que isso, velho? Cara, vocês estão ouvindo isso? Que barulho estranho, velho. Parou. Caraca, velho. Eu quero achar essa lava. De novo. Caraca, velho. Para com esse barulho. Meu Deus, agora eu sei o que é. É um Enderman. Ai, caraca. Meu Deus. Ai, ele está ali. Ai, caraca. Vem aqui. Morre, mole. Morre, morre. Morre, morre. Ai, ele se fugiu. Ai, ai, ai. Caraca. Ai, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu odeio esse bicho. Cadê ele? Cadê ele, velho? Meu Deus. Vem aqui, demônio. Eu odeio esse bicho, velho. Cadê? Aqui. Morre, demônio. Nossa senhora, velho. Achamos o maior pedaço da caverna aqui, então. Beleza, então achamos mais um pedaço da caverna. Boa, garoto. Cara, eu odeio esse bicho. Ele faz um barulho muito estranho, cara. E agora? Sai daqui, eu não quero você. Tô ficando com fome. Tô ficando com fome. Queria acabar com essas picaretas de pedra, nossa. Não serve pra nada. Ok. Agora eu posso ir atrás da lava. Tá. Tô no máximo. Eu não tinha visto o que ele tinha derrubado, velho. Isso aqui vai ser muito importante pra gente. Sai, osso. Não quero osso. Apesar que o osso é interessante pra gente fazer nossa... Nossa plantação, né? Sai daqui, arco. Não quero você. Eu preciso achar uma lava agora, velho. Eu tava ouvindo uma lava aqui, velho. Caraca, eu não consigo mais ouvir. Só se eu estiver pra cá. Eu voltei a ouvir ela, velho. Parou de novo. Será que tá pra baixo aqui? Não. Que susto, velho. Sei lá, velho. Não consigo achar essa lava. Tá. Vamos descendo, então, pra cá. Vamos explorar uma região que a gente não habitou ainda. Depois que eu matei aquele Enderman. Estou mais corajoso até. Ok. Estou ouvindo. Cadê vocês? Eu te ouço, mas não te acho. Caraca. Eu só queria achar, na verdade, velho. Um pouquinho de lava. Que a gente vai conseguir... Boa, garoto. Ótimo. Calabanga. Vem, agora vocês podem vir. Agora eu tô de boa. Só que não. Ai, aqui tá você. Maldito. Tem slime. Slime. Vocês ouviram o slime? Tem creeper também. Não, tô tratado de... De coisinha aqui. Não vem. Sai, demônio. Trouxa. Ai. Cadê? Ai, meu bumbum. Caraca, velho. Olha o tamanho disso. Olha o slime lá. Meu Deus. Estou sendo estupado. Meu Deus. Sai, capeta. Beleza. Será que tem... Ih, eu acho que tem spawn de zumbi aqui também, hein, velho. Meu Deus. Muito obrigado por você ter feito isso. Você é bem legal. Oi. Maldito. Eu quero aquele slime, velho, na verdade. Eu tô achando que tem um spawn de zumbi por aqui, velho. Olha o que eu achei. Boa, garoto. Vamos pegar aquele slime ali? Eu não lembro se o... Se esse bicho aqui é importante pra gente. Morreu. Morreu. Morre, gosma. Morreu. Tá, preciso deixar alguma coisa pra trás. O quê? Pedra. Com certeza. Boa. Conseguimos duas. Tá bom, já. Ah, não, velho. Tá de brincadeira, cadê? Cadê? Ele tá vindo atrás de mim. Olha esse barulho. Pra que fazer esse barulho, velho? Me explica, jogo. A única coisa que eu não achei até agora foi ouro, né? Tá. Beleza. Sai. Sai. Maldito. Maldito. Caraca, velho. Eu não sei mais sair daqui, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Mas está ótimo que a gente achou muita coisa, velho E eu achei que eu estava procurando Olha só isso aqui, velho Que era a lava Que eu já me perdi, na verdade Vamos comer aqui uma carninha Porque eu quero pegar aquela lava lá embaixo, velho Ai, cadê? Cadê esse maldito? Ele vai cair aqui na minha cabeça, velho Ai, cadê? Ai, maldito Pega fogo, demônio Beleza, vamos pegar aqui mais uns ferrinhos Ferro eu estou lotado, velho Beleza Cadê o meu balde vazio? Boa, garoto Por garantia Vou fazer o seguinte Vou tacar a minha água Para lá Coloco uma tochinha aqui Oh, beleza, garoto Oh, beleza, garoto Nem precisava Beleza É isso que eu precisava Vocês vão entender porquê Beleza Eu só queria achar Um... Um ourinho, né, velho Foi a única coisa que a gente não achou ainda Vamos ver se eu consigo pegar esse bisídeo aqui Antes de mais nada Tá, aqui eu posso pegar de boa Eu acho que eu preciso de 10, né Para conseguir fazer Ih, caraca Beleza O que que eu vou jogar fora? Mais pedra Então pegamos o primeiro obsidian Vai Não vou parar nem ferrando agora De fazer isso aqui Cadê esses demônios, velho? Acho que não tá vendo a minha cabeça não, né Esse aqui é o segundo Beleza Vai, vai, vai Quebra, 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 quebra Vai, garoto Beleza Aí Ai, meu Deus Boa Ah, não precisa de redstone, né Eu tô com 64 redstone Não sei se vocês entenderam o que eu fiz aqui Pra não cair a obsidian Temos quanto? Temos 6 Falta 4 Na dúvida Eu vou pegar 12 Acho que eu nem precisava pegar essa lava, né Beleza Ok Bela Quebra Obsidian Que a gente vai usar Muito Ok Esse aqui pode quebrar de boa Quebra, 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 quebra Vai, garoto Beleza Esse aqui também pode quebrar Vai Beleza Agora é o seguinte Vamos quebrar aqui E vamos quebrar essa Beleza Tá muito bem Tá muito bem Estamos com bastante Vai, 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 vai Mais uma Estamos com 11 Já, velho Isso vai ser muito importante pra gente Essa aqui é a décima Essa aqui é a décima terceira Tá de brincadeira com a minha cara, né Acho que não tá vindo pra cima de mim, não Daí toma aquela flechada, né Boa garoto Boa garoto Bela Olha isso Que cagado Cara, eu tô muito cagado Não é por nada, não Eu tô muito cagado Deixa eu ver que eu vou jogar fora uma pá Não quero você Eu quero diamante Cadê os outros? Cara, tinha 4 Cara, eu vi 4 diamantes Não vi? Não era 4, não? Jura? Ah não, tô com 4 Ah, louco Eu vi 4 diamantes Aqui, velho Tem alguém pegando fogo Ai Ah, meu Deus Pega fogo, meu irmão Caraca, velho Vamos pegar isso aqui Beleza A única coisa que eu não achei ainda Foi ouro Para a água Aqui tem negocinho Não tem nada que interesse O ouro que é bom Eu não achei ainda, velho Nada Tem mais lava Aí, beleza Pulei Aqui foi de onde eu vim Será que tem mais coisa para lá? Eu tô fazendo isso, tá, galera? Porque eu tô com aquele negócio Que eu não perco os itens, tá? Senão vocês não iam ver eu fazendo tudo Não ia ser tão corajoso assim, não Ainda mais que eu tô com diamante Ai Brincadeira, né? Tô com diamante E obsidian aqui Você acha que eu ia fazer isso? Tem alguma coisa para cá? Eu acho que eu achei ouro Vai Tá, pedra É ouro que eu li? Ou é ferro? Ah, é ferro, velho Fui seco Achando que eu tinha achado ouro Ferro Eu tô com mais 36 ferro Opa Interessante Deveras interessante São lugares que eu acho que parece que eu já visitei Ai, demônio Como eu não gosto de você, maldito Meu Deus Esse aqui Tá com arco encantado, velho Eu queria aquele arco pra mim Por que eu não posso ganhar arco encantado, hein? Alguém me explica? Por que eu não tenho direito a arco encantado? Opa Cadê? Vocês ouviram? Ó Cadê? 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 Eu vou matar ele de novo, velho Que eu preciso desses olhos Cadê ele? Sei lá eu Será que tá aqui? Tá nada Tem nada pra cá também Cara A única coisa realmente que eu não achei Eu achei! Tá aqui a única coisa que eu não tenho achado Achei o que eu queria também Não estou olhando pra você Ah não, velho Ele foi Aqui Morre, morre Temos dois olhos de Enderman já, velho Uhul Cara Esse episódio aqui Foi produtivo Produtivo demais, cara Achamos Não Isso eu não queria ter achado, não É sério Tá aí a única coisa que eu não gosto de achar Achamos Diamantes Vários diamantes Achamos Obsidian Matamos Enderman Pra pegar o olho dele Estamos com muito ferro E vamos pegar o nosso ouro Por que eu estou gastando minha picareta de diamante, velho? Alguém me explica Acabou minha picareta de ferro Dá uma olhada O tanto que a gente usou Ferrinho Ourinho Vem de mim Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Muito ouro Vamos jogar fora Uma pá Cinco Tá bom Está ótimo Vamos pra cá agora Quem sabe a gente ache um pouco mais A minha ideia é a seguinte, galera É morrer, tá? Vocês vão falar Nossa Que ideia de direito me gusta Mas Morrendo é que eu saio mais fácil daqui Porque Eu não sei mais sair daqui, não, velho Por exemplo Agora eu me prendi Tá, vamos lá Aqui a gente já veio Não tem mais nada Aqui lá A gente está lotado A gente está lotado de itens, velho Isso que está ruim Opa Inimigos à vista Nossa, quantos inimigos, velho Tudo bem com vocês? Isso aqui a gente vai usar ainda Vamos pegar então Cara, eu acho que eu vi outro Enderman Eu acho Ele estava ali em cima Vamos colocar uma tocha aqui Puta, eu achei que eu tinha visto, velho Vamos ver se não era Ai, ai Esse capetinho aqui, velho Que eu não sei o que que é Caraca, velho Toma cada susto com esses bichos, velho Tá Vamos trazer um para baixo disso aqui Para pegar essas Esses minérios de ferro Aqui eu já estou lotado A hora que chegar a 64 eu paro Quanto eu tenho? 54 Falta 10 Mais 10 Só eu paro de catar isso aqui, galera O que se deixar eu vou chegar agora, né Ah, não Para Para que fazer esse barulho, velho Eu só queria mais Tocha Que eu acho que a gente vai precisar Quanto falta Chega aí Chega aí Pode chegar Só cai dentro Estou falando que eu estou até corajoso Morre, morre, morre Tem mais? Acho que agora acabou Acho que eu estou cheio, né Já era Agora é só dar uma espolarada final Só para ver se eu não acho mais ourinho Me gusta ouro Vamos fazer mais um Ah, não Tem aqui Aqui Oh, 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 oh Morre Caraca, velho Tem nada aqui, velho Puta, vim aqui à toa Eu não sei se compensa eu largar alguma coisa Para pegar Ai, eu tenho um espaço vazio ali, galera Vamos continuar pegando ferro, então, né Já que a gente tem espaço vazio É sempre bom a gente pegar ferro Não sei para que é tanto ferro, mas é bom, né Beleza Eu nem sei quanto tempo deu de vídeo já, velho Beleza, ok Vamos vir aqui para baixo A gente coloca uma tochinha aqui Para parar a água Opa Ai Parar Já vim para cá Eu nem sei mais para onde eu tenho que ir, velho É sério Aqui já não tem mais nada Vamos vir para cá, então Opa, tem inimigos lá, hein Cara É sério Eu não sei onde eu preciso ir Já estou com uma pá de ferro Que eu não preciso mais Chega aí, zumbizinho Vamos acabar com a espada de você, vai Puto, não acabou ainda Aqui eu já vim Aqui eu não vim ainda Opa, lugar O que a gente não viu O que a gente não viu é legal Ferro Mais ferro Beleza Galera, eu prometo que eu já Tem que sempre aparecer um bicho desse Só para matar a gente do coração Ok Ah, velho Olha Vai, morre Morre Morreu Nossa Quanto ferro Beleza Tem mais alguma coisa aqui Mais algum enderman Para a gente matar Hehehe Beleza, garoto Cara, será que eu usei Não tem, né Eu ia falar Será que tem algum mod Que dá mais Ai, quebrei A tocha Não gosto de ficar no escuro Principalmente aqueles A gente pegou oito diamantes Nesse aqui, né Velho Ok Não tem mais nada Para cá E agora Não sei se eu como Para continuar explorando Um pouquinho Vamos cobrar um pouquinho aqui Cara, para quem gosta De vídeos longos Esse vídeo ficou longo Para caramba Não tem nada Não, já vim para cá Agora eu me perdi De verdade Aonde? Aonde? Ha 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 Ah, acabou mesmo Não, para Para Eu estou sendo estupado Ai, ai Nossa, três Velho Três é sacanagem, né Ok Não, não é Eu vou até tirar você daqui Não é para me usar A diamante Velho Mais um Mais um capetinho Morre Trouxo Ah, não tem mais ouro Velho Gostava tanto de pegar ouro Eu nem estou usando A picareta de ferro Por causa do ouro E é que ferro É o que mais a gente tem Me gusta ouro Só que eu não acho Ok Nossa, quanto ferro Velho O ferro está que nem pedra Aqui, né Daqui a pouco eu vou fazer Um totem de ferro Ai, acabou Minha pedra Tem outra Minha pedra não Minha picareta Droga Já estou me confundindo Um todo Tá, nada para cá Vamos Ai Onde eu caí aqui, velho Ah, que bom Cheguei em um caminho Sem Sem saída Acho que chegou a hora, hein, galera De Me matar Já que a gente já pesquisou Acho que praticamente Tudo que a gente tinha Para pesquisar aqui Acho que Fora isso A gente tem que começar A cavar Olha isso, velho Eu já andei tudo Por aqui Lá eu já fui Para cá Já fui também Precisava achar Alguém para me matar agora O que vai ser difícil Porque está tudo com Tocha Aqui eu já vim Já também Caraca, velho Eu já visitei tudo Que tinha para visitar Por aqui Tá, ok Opa Eu não acredito nisso, velho Ah, é ouro Puta, eu achei que eu tinha achado Mais Eu achei que eu tinha achado Vai vendo Eu achei que eu tinha Encontrado mais diamante Cara Mas é ouro Tá bom Ouro tá bom Se a gente precisar De ouro para alguma coisa A gente tem Beleza Aí, tá vendo Como pensou eu ter vindo para cá Mais alguém? Ah, velho Eu queria me matar Como é que eu faço Para me matar agora? Já que não tem mais ninguém Para me matar Alguém Aparece aí Para me matar Por favor Opa, achei como me matar aqui Para cá já Não tem mais nada Tá, galera Eu vou me matar Então Oh, aqui tem um lugar Inabitável Não tinha visto aqui Hahaha Lugares que eu não encontrei Que eu não visitei Muito bom Um lugar que eu não visitei Muito bom mesmo Mais ferrinho aqui Ferro eu tô lotado, né? Quanto ferro eu tenho? Nossa Eu tenho um pack de 64 E um de 50 e pouco Aqui eu já vi, né? Já Tem um bisete aqui do lado Acho que eu não vou dar sorte De encontrar Diamante aqui, não, né? Seria uma boa Já pensou em encontrar Mais diamante aqui? Seria uma boa mesmo Eu tinha pá, não tinha? Aqui Sabia que eu tinha pá Não rola um diamante aí, não? Caraca Na pera é difícil destruir esse negócio, hein? Não rola, não? Só um diamante Ah, eu já me mato Opa, vocês ouviram? Adoro ouvir isso Nada de diamante, velho Olha isso aqui Boa Opa Opa Achei ouro Eu quero aquele ouro Antes de terminar Antes de me matar Eu vou atrás daquele ouro Porque eu gosto Eu gosto de ouro Isso aqui eu já tô lotando, cara Tenho vontade de fazer uma craft table aqui Só pra fazer uma picareta de ferro Beleza Redstone Olha isso, cara Eu já vim aqui Isso que é o pior Ah, cheguei no ouro Muita calma Muita calma Muita calma Vamos pegar isso aqui Ih, não dá pra colocar? Aqui Acho que dá Vamos quebrar mais uns negocinhos aqui Por cima Do meu ouro Porque ninguém vai pegar meu ouro O ouro é meu, ninguém tasca Agora Coloca aqui Aqui E aqui Boa, garoto Beleza Eu vou ter que dar a volta Nesse ouro inteiro Vocês vão entender o que eu vou fazer Só pra não perder o ouro Ó Na mosca Aí Agora já devem pegar esse de cima aqui Agora a gente vai ao seguinte Coloca aqui Quebra esse de baixo Coloca uma pedrita aqui Ai, não deu Tá Vamos pegar esse aqui primeiro Nice Aí Aqui deu Só preciso quebrar esse aqui agora Que vai ter lava aqui dentro Eu sei Aê, garoto Agora a gente já pode pegar o ouro De boas Ah, 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 ah Sou muito pegador de ouro, velho Olha Um aqui, ó Esca Oh, ah, ah, ah E aí Só que Velho Nossa Vem pro papai Não foge Vocês são meus Ninguém Tasca Ah, agora eu posso morrer, velho Posso morrer feliz Vamos lá Nossa Caí no limbo Vamos para casa então, pessoal Vou dar o renascer aqui Beleza Caraca, velho Ficou muito grande esse vídeo Vamos guardar nossos negócios Bom, galera Olha, tô com 10 diamantes Mas é isso então, pessoal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like aí Se vocês adoraram Favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele, galera No próximo capítulo A gente vai ver O que a gente vai fazer Provavelmente a gente vai pro submundo Porque a gente já está com bastante item A gente, na verdade, precisa da pérola do fim E mais algumas coisas do submundo, acredito eu Bom, pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Fica o meu abracinho Até mais Fui, pessoal